Hoje eu vou falar sobre a coenzima Q10. Quem deveria usar e por que deveria usar? Coenzima Q10 é uma enzima que auxilia a produção energética no nosso organismo. Então, ela nos dá energia mesmo, tá bom? Ela também é uma enzima lipossolúvel, ou seja, ela lembra muito vitaminas lipossolúveis, como vitamina E, por exemplo, ou como ácidos graxos. Então, ela vai auxiliar a combater o estresse oxidativo lipídico, que é justamente aquele que vai causar também o envelhecimento precoce, manchas na pele, sabe aquelas manchas que a gente não gosta na pele? Aquelas rugas também? Então, ela acaba auxiliando a prevenção nesse caso. Ela também diminui muito as dores e a fadiga de quem tem fibromialgia ou, por exemplo, artrite reumatoide, que são dores que é causado pela própria inflamação e ela auxilia a diminuir esse processo de inflamação. E o cansaço, fora que a coenzima Q10, ela também auxilia muito o processo de fertilidade. Com o tempo, os óvulos e os espermatozoides vão diminuindo a sua produção, até pelo processo oxidativo do nosso próprio organismo. A coenzima Q10 protege desse estresse oxidativo. Então, se a pessoa está tentando, nesse processo, engravidar, o que ela deveria utilizar? A coenzima Q10 também, que vai auxiliar a suplementação e melhorar a qualidade de óvulos e espermatozoides. É conhecida como uma enzima, né? Ubiquinona, ou seja, que tem esse processo, mas mais conhecida como coenzima Q10. E ela é mais conhecida por ser, por auxiliar as células energéticas, a formação de ATP, adenosina trifosfato, que faz essa proteção, essa produção energética muito utilizada para todos nós. Todos nós precisamos, mas principalmente quando a gente faz atividade física. Então, eu trouxe aqui, quantos pontos? Sete pontos importantes, que eu acredito, quando eu estava escrevendo aqui o blog, depois dá uma olhada aqui no blog, vai nessa Galdiano, que tem tudo que eu estou te falando aqui, vai nessa Galdiano.com. Então, dá uma olhada na descrição desse vídeo, que vale a pena, como que funciona esse processo, tá bom? A coenzima produz adenosina trifosfato, que é o nosso ATP, que é a nossa produção energética, que vai dar o quê? É a energia da célula, que vai dar o quê? O transporte aí, auxiliar essa produção, te dando agilidade, te dando disposição. E quando a gente tem essa disposição, nós estamos mais preparados para uma atividade física. Sabe aquele cansaço que você tem, aquela falta de disposição? Bem, ela auxilia a aumentar essa produção, essa disposição. Então, a gente quer muito isso, a gente precisa muito desse processo, tá bom? Ela auxilia também, como eu já disse, ela é lipossolúvel, tá? Então, ela vai ter uma saúde cardiovascular muito boa, evitando até a arteriosclerose, ou seja, a gordura, né? Concentrada nas artérias, e isso é muito importante, porque ela é amiga do coração. Então, como um bom oxidante, ela também auxilia a melhora da circulação sanguínea. Então, faz sentido eu utilizar muito, porque ela aumenta o colesterol bom, o HDL, e diminui aquele que a gente fala que não é bom, o LDL, apesar de precisarmos dos dois, porém em quantidades diferentes, e diminui também o colesterol total, tá bom? Então, por exemplo, quem utiliza remédio para controle de colesterol, como estatina, normalmente tem a quantidade de coenzima mais baixa, porque o remédio acaba fazendo isso. Então, seria muito interessante conversar com o seu médico para verificar se não existe uma necessidade de suplementar coenzima, tá bom? Saúde para a pele. Lembra que eu falei para você as manchas na nossa pele, aquelas manchas que vão causando pelo próprio envelhecimento? Isso ocorre, não é? Isso ocorre pela questão da produção de radicais livres, isso ocorre pela questão também de pegar muito sol, pela comida desequilibrada que muitos têm, porque nada disso, não adianta sair suplementando se você não tem uma alimentação adequada. Então, assim, a gente precisa ter uma alimentação adequada, mas a coenzima, ela tem essa proteção na pele, então ela evita esse envelhecimento precoce, o que a gente gosta, e o que a gente quer, não é verdade? Outro ponto que eu trouxe aqui para a gente é a questão muscular, mas a questão muscular aqui, eu já falei bastante que ela promove a recuperação muscular pelo fato de promover essa energia, tá bom? Então, não precisa ficar retirando a energia dos músculos, e quando se tira, quando se faz atividade física e você tira a energia dos músculos como uma fonte energética, você acaba causando uma fadiga e, logicamente, uma dor muscular. Então, ela evita isso, ela evita essa retirada da energia do músculo, tá bom? Ela produz energia, então você vai ter uma energia bacana comendo uma alimentação adequada para uma atividade física, e evita essa fadiga muscular, essas dores musculares. Por isso, até ela é interessante para quem tem fibromialgia e artrite hematóide, que também são pessoas que sofrem muito com fadiga e dores musculares. Então, ela diminui essas dores para quem também tem essas doenças como fibromialgia, artrite hematóide, ou mesmo uma indisposição, uma exaustão muito grande. A ecoenzima tem esse benefício. A produção dela, do nosso corpo, diminui, né? Logicamente, em relação à própria idade, todo o processo antioxidante do nosso organismo, ele vai diminuindo significativamente após os 40 anos. Então, presta atenção que depois dos 40, a gente tem uma queda de tudo, uma queda hormonal, uma queda de vitaminas, minerais, antioxidantes. Então, a gente sempre tem que dar uma prestada de atenção no nosso organismo, tá? Presta atenção aí, os cabelos, a unha, a pele, como vai ficar. E eu trouxe alguns alimentos. Logicamente, deixa eu deixar ele aqui em negrito pra gente. Quais são esses alimentos que eu trouxe? Eu quero só que você entenda que, em alimento vegetal, a quantidade de coenzima é muito menor do que a quantidade de coenzima em alimento animal. Então, se uma pessoa é vegetariana ou vegana, seria bem interessante ela pensar na suplementação de coenzima, porque ela vai ter uma quantidade de coenzima baixa. Então, às vezes, ela tá cansada e tudo ela acha que é B12, né? Tá faltando B12, tá faltando... Não, e às vezes tá faltando outros suplementos. Então, é importante fazer essa investigação. Espinafre, ele tem coenzima. Todos aqui são fontes menores comparadas às fontes animal, mas tem coenzima. Brócolis, folhas verdes. Brócolis, couve-flor, brócolis, couve-manteiga, espinafre, tem uma quantidade de coenzima legal, tá bom? A couve-flor também tem, mas não igual a quantidade que tem nas folhas verdes. Nas sementes, de forma bem especial, nas nozes, castanhas, semente de girassol também tem coenzima nessas sementes, tá? Então, faz sentido você fazer uso de sementes de forma diária. E no milho, nós temos uma quantidade significativa, mas pouco em relação à proteína animal. E aí, nós trouxemos dois peixes que são mais comuns, que é o salmão e a sardinha, que já tem uma quantidade de vitamina de coenzima maior. Só que como a gente acaba comprando muito peixe em cativeiro, então nem sempre nós temos essa quantidade tão legal de coenzima, né? Então, fica aí a questão de entender se vale ou não vale a pena suplementar. Verifica a sua alimentação, ver se ela está bem rica, se ela consegue compor todos esses nutrientes que você precisa. Lembre-se que aqui a gente fala de vários suplementos, então você não vai colocar 20 suplementos de uma vez só. Você faz rodízios, usa três meses, descansa, três meses, descansa, e assim você vai fazendo, tá? As suplementações para atletas de coenzima, normalmente, é em torno de 500 miligramas por dia, porque ele tem uma produção, um estresse oxidativo maior. Uma pessoa normal é em torno de 100 a 200 miligramas por dia. Às vezes, uma pessoa, um estudante, que é uma concentração maior, porque ela ajuda também na concentração, em torno de 200 miligramas por dia. Eu posso dividir isso, eu não devo tomar tudo numa quantidade só. Como ela lembra muito a vitamina, as lipossolúveis, então ela tem que ser combinada com grandes refeições que tenham gordura. Então, por exemplo, você pode tomar 100 miligramas na hora do café da manhã, depois do café da manhã, ou depois do almoço. É importante tomar depois, para não ter nenhum mal-estar estomacal, tá bom? Então, a gente pode estar usando. Agora, eu só quero um envelhecimento bacana, quero repor essa quantidade de antioxidante no meu organismo, fazer uma reposição de coenzima, mas dentro de um padrão normal. Então, 100 miligramas estaria adequado aí para você, tá bom? Sempre após uma refeição. Normalmente, tá? Ela não tem muitos efeitos colaterais. Em alguns casos, ela pode dar tontura, mal-estar, quadro mais diarreico, mas essa pessoa tem sensibilidade, porque ela não tem uma contraindicação, tá bom? A não ser se você faz um tratamento quimioterápico, então, conversa com o seu médico, porque pode dar interação droga-nutriente, então, a gente não utiliza juntos, tá bom? E mulheres grávidas e que amamentam, nós também não utilizamos, porque a gente não sabe em relação à segurança, né? Porque ainda os estudos estão sendo realizados. Então, nesse caso, a gente não utiliza a suplementação, a não ser com o seu obstetra. Mas, de uma forma bem, assim, geral, normalmente, todo mundo poderia fazer suplementação de Coecima Q10, principalmente após os 40 anos, é necessário, tá bom? Ou se você é praticante de atividade física, que tem um certo vigor aí sempre. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, ficou até o final, escreva, fiquei até o final. Dá uma olhada sempre nas descrições do vídeo, porque sempre tem muita sugestão aqui abaixo, então, se você desdúvida, né? Então, dá uma olhada nas sugestões. Curte, compartilha, comenta, porque saber que você esteve aqui no canal que traz uma alegria muito grande. E, logicamente, não deixa de seguir a Nutri. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!